Alimentos para melhorar a saúde do cabelo, pele e unhas Você sabia que a cenoura, além de ser excelente para conseguir um bronzeado bonito, pode nos ajudar a nutrir e reparar a pele? Ela favorece a reconstrução e a regeneração capilar. Você sabe quais são os melhores alimentos para melhorar a saúde do cabelo, pele e unhas? A aparência diz muito sobre a nossa saúde, e não apenas sobre a nossa vaidade. É por isso que quando a nossa pele, cabelo e unhas estão bonitos, mostramos como estamos saudáveis. Então leia mais e confira como cuidá-los melhor. Alimentos para melhorar a saúde do cabelo, pele e unhas Como primeira medida, mantenha uma dieta balanceada e evite de qualquer maneira o fast food, ou pratos cheios de gordura. Não há dúvidas de que são deliciosos, mas não são bons para a sua saúde. As pesquisas mais recentes, afirmam que uma boa alimentação se traduz em uma saúde adequada tanto para os órgãos internos, como para a parte externa. Portanto, os alimentos que você consome, são essenciais. Se você quiser que o seu cabelo, a sua pele, e suas unhas sejam realmente bonitos, não devem faltar em sua dieta as vitaminas A, B e C, bem como os minerais, ácidos graxos ômega 3, zinco, biotina e antioxidantes. A partir de agora, combine diariamente os seguintes alimentos. Salmão É uma das espécies de peixe mais saudáveis que existe. Está no grupo chamado peixe gordo, e é aconselhável consumi-lo entre duas e três vezes na semana para aproveitar suas propriedades, dentre elas, seu alto teor de ácidos graxos ômega 3. Melhora o brilho, e a força de seu cabelo, é, além disso, hidratam a pele. E como se já não bastasse, o salmão tem vitamina B12, que fortalece as unhas. Vegetais de folhas verdes, são ótimos para melhorar a saúde do cabelo, pele e unhas. As verduras tais como o espinafre, a acelga, os repolhos, etc. São uma excelente fonte de vitaminas A, B, C e zinco. Todos estes nutrientes são necessários para regenerar, e manter a pele, bem como desfrutar de um cabelo e unhas mais saudáveis. E a boa notícia, é que podem ser consumidos em todos os tipos de receitas deliciosas. Feijões. São ricos em ferro, biotina e proteínas. Dentro deste grupo se encontram as lentilhas e as vagens, que não devem faltar em sua dieta. Os feijões são essenciais, para fortalecer unhas e cabelos. A biotina os ajuda a crescerem mais rápido. Grãos integrais. Como são a aveia, o trigo ou o arroz integral, bem como os germinados. Todos contêm uma boa dose de antioxidantes, que permitem combater os radicais livres, responsáveis, dentre outras coisas, por danificar a pele, e o cabelo. Além disso, os grãos integrais têm sílica, um excelente mineral que permite fortalecer, e crescer o cabelo. Nozes. Principalmente as castanhas do Brasil, mas se você não pode conseguir esse tipo de variedade, não se preocupe. Qualquer outra te servirá. As nozes contêm muito selênio, um mineral que melhora o couro cabeludo. Preste atenção se você tem caspa, por exemplo. Além disso, se trata de um antioxidante que melhora o sistema imunológico e previne o câncer de pele. São uma maravilhosa fonte de ácidos graxos ômega 3, que como já foi dito antes, dão brilho e saúde ao cabelo. Salsa. Esta erva aromática que tem um sabor muito conhecido, e que serve para muitas receitas, é uma excelente fonte de cálcio, potássio e magnésio, entre outros nutrientes. Sua missão é mais que importante. Manter saudáveis os vasos sanguíneos, principalmente todos os capilares, e os tecidos. Ela serve para fazer com que a sua pele fique fabulosa. Você pode beber um suco de salsa, uns ramos, dois copos de água, e o suco de um limão, em jejum ou durante o dia. Cenoura. São ricas em vitamina A, e também em antioxidantes, perfeitas para reconstrução e regeneração capilar, bem como para evitar o desgaste e o envelhecimento prematuro da pele, permite nutrir e reparar. Beba um suco de cenoura por dia, e verá em poucas semanas os resultados. Pepino. O suco deste vegetal permite, por um lado, que o cabelo cresça e, por outro, evita que caia. Tudo isso, porque é uma grande fonte de enxofre e sílica. Se você misturar com o suco de cenoura, ou de aipo, potencializará significativamente os resultados em relação à nutrição celular. Alfafa. É rica em potássio, cálcio, fósforo, enzimas, clorofila, entre outros nutrientes. É recomendável consumir com o suco de cenoura, por exemplo, ou ralar em uma salada. Ela serve para nutrir tanto a pele como o cabelo, ajuda na regeneração celular, elimina as gorduras e as toxinas que afetam a saúde cutânea. Azeite de oliva extra virgem. É rico em vitamina E e tem a capacidade de nutrir a pele, enquanto a protege, nutre e repara. Tem excelentes efeitos antioxidantes na membrana celular, combatendo desgaste ou envelhecimentos precoces. Preste atenção para que seja um azeite de oliva de excelente qualidade. Pimentão. Pode ser o vermelho, ou verde, ou amarelo, pois todas as variedades contêm flúor sílica, dois nutrientes essenciais para a saúde do cabelo, e das unhas. Misture com um pouco do suco de cenoura, para obter um resultado melhor. Cebola. Esta hortaliça que não deve faltar em nenhuma cozinha, te ajuda a sair de um aperto na cozinha, junto com as batatas e os ovos, é uma incrível fonte de ferro, fósforo, sílica, cálcio e potássio. Permite que tanto a pele, quanto o cabelo e as unhas, fiquem fortes e cheios de vida, graças ao fato de que dissolve as toxinas do nosso fígado e intestino. E no que for possível, consuma cebola crua para obter uma pele mais jovem e bonita.